Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, todas as segundas, quartas e sextas, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde e temáticas essas que tratam especificamente do campo da saúde e nas suas relações com as ciências da vida, com as ciências da saúde, com a medicina, com a biologia, com a psicologia, mas também associando com outros campos como da ciência, das ciências humanas e sociais, da história, antropologia, comunicação, informação, enfim, um conjunto diversificado de temáticas que nós estamos tratando. Um dos temas que ficou muito evidente na própria pandemia da Covid-19, por conta da pandemia da Covid-19, foi a questão da saúde mental, da busca por equilíbrio. Nesse contexto foi uma das temáticas mais evidentes e que chamou muito a atenção, quer dizer, para além de uma pandemia pelo vírus, pelo coronavírus, a gente viveu também e vive também um momento grave de abalo à saúde mental e física de diversos, de diversas pessoas ao longo do mundo, milhares de pessoas ao longo do mundo que estão sofrendo por conta da Covid-19 e de suas consequências. Hoje nós vamos conversar com a professora de Hatha Yoga, Lu Martins, falar um pouco sobre os desafios que a pandemia colocou para a prática profissional dela, conhecendo um pouco o próprio Hatha Yoga, falando dos seus princípios práticos e éticos e ela apresentar como nesse contexto catastrófico que a pandemia nos coloca, a importância da busca pelo equilíbrio e eu vou convidá-la aqui para a gente poder conversar. Bom, a dinâmica será a mesmo, como nós estamos fazendo. Eu vou fazer algumas perguntas, já tenho algumas aqui e ao longo do nosso bate-papo, é um bate-papo. Vocês fiquem à vontade para poder fazer também perguntas, tirarem dúvidas, comentários e tá? Vou convidá-la aqui para a nossa conversa. Olá! E aí, Igor? Tudo bem? Um bom dia para você. Obrigado, em primeiro lugar, por ter aceitado conversar com dois coisas sobre essa temática tão importante, que é a questão do equilíbrio, a busca do equilíbrio emocional num contexto, como eu tinha dito, tão catastrófico e grave que a gente está vivendo no mundo, mas no Brasil especialmente. E eu queria que você falasse, antes de começar a falar sobre o Hatha Yoga especificamente, queria que você falasse um pouco da sua experiência, como é que surgiu na sua vida o Hatha Yoga, como é que se deu esse encontro, assim, né? Como praticante, depois professora, como é que foi esse encontro, como é que se deu, né? Vamos lá. Foi uma busca por mim mesmo. O Yoga já traz isso para você, que é controlar a mente, se autoconhecer. E no início, eu encontrava só comigo mesmo, só achava que aquilo resolvia para mim. Mas ao longo do tempo, eu ia ajudando outras pessoas com informações, as pessoas viam o quanto eu tinha mudado. E aí, eu achei que eu deveria, meio por empatia mesmo, a palavra que está super na moda, né? Empatia. E a verdade é essa. Meio por empatia, eu também quis ajudar. E aí, eu fui fazer as formações e, no início, de forma alguma, mesmo fazendo a formação, eu me encontrava como uma professora. Porque eu tinha... Era tanta descoberta, era tanta descoberta e você começa também a não... Não achar que você é capaz de passar tanta informação. E aí, com o tempo... Porque o Hatha Yoga, ele traz para você mais serenidade. Porque ele te mostra que você pode alcançar sem aquela coisa do esforço desumano, sabe? Você se concentra, você se entrega e você vai aceitando os seus limites e os limites do seu corpo. Isso é fundamental, principalmente na época da pandemia. Se não fosse isso e se eu não tivesse... Na época da pandemia, eu até me candidatei a dar aulas de cortesia no meu prédio, para as senhoras. Porque eu vi as pessoas que foram desesperadas. E era como se fosse uma missão. Não ser uma missão. Eu não posso dizer que não tem... Não tem pacamento, tem como fazer a aula valendo dinheiro, porque eu preciso viver, né? Sim. E é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava passar o meu sossego, a minha entrega, e buscar aquelas pessoas, acalmar aquelas pessoas. E foi o que eu mais consegui fazer com a pandemia, sabe? Eu coloquei pessoas de 65, 70 anos respirando profundamente, se encontrando, e que estavam apavoradas. Porque eram pessoas que estavam vivendo casa em casa, apavoradas. E até o online, que a gente tem aquele preconceito de dizer, ah, mas yoga, você precisa do contato, né? Eu me descobri. Eu me descobri no online. Porque o online me possibilitou eu não me arriscar, não colocar essas pessoas em risco. E também ajudá-las. Então, eu até perguntava, mas você está sentindo mesmo? Está indo até o seu limite? Não passa dos seus limites, tal. E elas, não, está tudo bem, eu estou indo. Nossa, e no final da aula, aquele agradecimento, como se eu tivesse realmente conseguido passar a minha ideia, entendeu? A minha informação e o que eu podia, né? Você tinha outra trajetória, outra carreira, e o encontro com yoga fez com que você mudasse para outra carreira. E como você disse, também para ajudar as pessoas, mas ainda compartilhar essa sensação, esse sossego, essa paz que você estava conseguindo ali. Como é que foi isso para você, pessoalmente, assim, essa mudança? Isso foi meio, é como eu estou te dizendo, eu não me via como nunca uma professora, porque paisagista. E aí, eu fui trabalhar com, por hobby, porque eu sou muito ativa, fazendo cupcakes. E aí, comecei a fazer os cupcakes e comecei a vender os cupcakes e aí, formei uma empresa. E aí, parei o paisagismo, porque os cupcakes me valorizavam mais e me davam prazer, o mesmo prazer que eu estava fazendo o paisagismo, só que o paisagismo não acompanhava mais. E aí, eu tive uns problemas e precisei fazer uma terapia. E na terapia, eu descobri que eu estava focando todas as minhas energias só em trabalho. Eu não cuidava mais de mim. E aí, eu voltei todo o meu corpo, todas as minhas sensações para o yoga. E aí, foi ali que eu descobri que não seria paisagismo, nem cupcakes. Eu não abandonei nenhum paisagismo, nem os cupcakes. Mas, hoje, eu sou professora de Hatha Yoga. Antes de perguntar, eu vou perguntar especificamente agora, sobre se a gente tem várias denominações para o yoga. São muitas. Eu queria que você pudesse explicar um pouco para quem é leigo, tanto esse conjunto de variantes, mas também do Hatha Yoga, como que ele se particulariza diante dessas variedades. O yoga é uma construção absurda de modelos, de tipos. Na verdade, nós temos muitas variações criadas também pelo lado ocidental que vai adaptando. O Hatha Yoga é um yoga mais antigo, um dos percussores do Yoga Sutra. Então, o objetivo não é posturas de malabares, apesar de você fazer posturas de ponta cabeça e alcances e torções, que as pessoas falam. Mas, o objetivo é você entrar na postura e melhorar a sua função cognitiva, o seu foco, a sua respiração. Então, o objetivo não é alcançar o corpo, entendeu? Que os outros modelos, a grande maioria, como o Hoth, é para aquecer o corpo, para esquentar e para você fazer tudo muito, como já diz o nome, né? Fazer tudo mais acelerado, como o Flow, que faz mais lento, mas você faz tipo uma dança, faz uma sequência. Mas, na verdade, todas são as posturas do Yoga, a mesma barra, entendeu? O Yoga é uma coisa só. O que muda são só os ritmos, entendeu? E o Hatha Yoga, ele trabalha mais devagar a concentração nas posturas, entendeu? Você concentra na postura e vai alcançando aquela postura com calma. O seu objetivo é chegar até o seu limite e alcançar a postura final. Só que você não faz isso correndo, você não faz isso numa aula, você não... É ao longo de um processo, entendeu? E você vai ganhando isso nesse longo desse processo. E, assim, o objetivo, no final de tudo, do Yoga, o grande objetivo, é você se autoconhecer. Ganhar o seu equilíbrio emocional mesmo, porque com o foco, né? O foco traz isso pra você, traz o equilíbrio. E conseguir se ouvir. Por isso que o grande foco do Yoga é a meditação. Porque, na verdade, a meditação é você parar a nossa mente muito atribulada, muito barulhenta. Ela fala muito com a gente. Mas você conseguir parar e se ouvir. Ou se silenciar, entendeu? Não se fazer nada. Conseguir zerar a sua mente. E depois de muito esforço, você faz isso. Porque você faz uma sequência de posturas. Que você se esforçou pra alcançar algum objetivo. Porque cada aula tem um objetivo. E aí, no final, você deita, que é o seu shavasana, que é uma parte do seu relaxamento, depois do seu esforço todo. E você se entrega a permitir a sentir o que o seu corpo sentiu naquele momento. Todos os efeitos que o seu corpo sentiu. E ali, você passa a perceber que seus pés estão sentindo dores, que as suas pernas, ou os braços, ou até a própria mão. Ossos que você nem sentia, músculos que você não sabia que tinha, entendeu? E ali, aquela consciência corporal que você atinge, faz você ver que é você. Passa a se ouvir. E ali, você consegue meditar. Então, é um processo. Eu conheço muita gente que fala assim pra mim. Ah, o yoga é muito calminho. Eu não posso fazer yoga porque não vai me dar músculo. E aí, é uma questão de fazer uma aula minha com vontade. Entendeu? Você vai ver que tem. E eu falo, ah, yoga é pra ser zen. Eu já sou zen. Yoga não é pra ser zen. O yoga é... Eu tenho um mestre que diz que nós somos moldados no fogo. E eu acredito nisso. Porque eu queimo aquele fogo todo que tá dentro de mim e alcanço a minha postura. E quando eu acabo, eu tô moldada naquilo. Entendeu? No meu oxi. Então, eu acredito muito nisso. E já me disseram, ah, yoga é só sentar, relaxar e fazer on. Tem muitas questões. Como hoje em dia, então, né? Ah, eu não posso fazer yoga porque eu sou gorda. Ah, eu não posso fazer yoga porque eu sou alta demais. Fake news, né? As famosas fake news. Agora eu tenho certeza que eu posso fazer yoga porque eu não sou vegana. Eu gosto de bife. Não precisa de nada disso. Você fazer o yoga, entendeu? Você só precisa de você e um tapetinho. Entendeu? Tem uma pergunta aqui já do Kalim. Que ele pergunta, assim, como você analisa uma certa cooptação do yoga pela indústria fitness. Que aí fica muito focado na questão da modelagem dos corpos e na exibição de movimentos apobráticos, quase cinematográficos, assim, né? Como é que você vem observando isso? Por um lado, é uma popularização da prática, mas por outro lado é uma cooptação e, às vezes, até uma redução, uma limitação da prática. Como é que você tem visto isso? É, isso é um problema a ser vencido, mas eu vou dizer que uma vez eu conheci uma menina praticante de yoga e ela me disse assim, ela me chama de tia. Ela falou, tia, eu acho que se for pra começar a fazer yoga, mesmo que seja só pra tirar foto, comece. Porque pra você tirar foto, você tem que estar na postura. Você não consegue encaixar naquela postura se não praticar. Então, você acaba praticando pra fazer. O Ocidente, ele trabalha muito essa imagem, né? A gente, Instagrams, Facebooks, eles trabalham muito essa imagem de mostrar só felicidade, só alegria, só coisas boas. E não é fácil trabalhar isso, né? As pessoas querem mostrar a parte bonita do yoga. É só uma coisa linda. Eu caio, me machuco, eu fico com a matéria, eu tomo. E eu sei toda a gravidade desse problema. Mas é como ser um limitador. Como que você limita, como que você pode dizer pras pessoas? Não mostrem que vocês fazem yoga e se esforçam, se exibem. Isso é de cada um, né? Eu acho que aqui no país, no nosso Brasil, principalmente, nós temos a grande maioria de pessoas que acreditam que a gente precisa ser muito feliz. Ser sempre muito feliz, né? E não sei se é pra mostrar uma ideia diferente da coisa que a gente vive ela mesma. Então, não sei se as pessoas querem ver a verdade. O que tá ali, difícil. É que você faz um respiratório e a barriga fica toda em baixo e machucar. Se as pessoas querem ver que pra chegar aquela postura roxão. Então, não é melhor retratar realmente só a parte bonita. Porque, pelo menos, aquela busca ali é, poxa, mas vai ficar bonita uma hora. Eu prefiro ver o lado positivo da coisa. Eu não gosto de falar no meu Instagram, por exemplo, só coisas boas. Eu falo todas as coisas que me aborrecem. Mas nem todo mundo, assim, né? As pessoas gostam ainda de falar mais a ver delas bonitas, enfeitadinhas. Então, eu acho que é um problema. Não sei se eu consigo responder. Eu acho que é um problema. Eu acho que limita as pessoas, sim. De achar, ah, mas olha só. A pessoa que postou essa foto, ela é magra, ela é guia. Ela conseguiu... É por isso, porque ela é muito fita. E não é verdade. Não é verdade. As minhas alunas de 70 anos chegam à postura de equilíbrio que elas mesmas... E falhou um pouco para mim... Voltou. Espera aí. Para mim, travou, Lu. Não é verdade. Acho que a internet dela cai... É. Vamos ver se voltou. É. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Não. Vocês conseguem ouvir ou sou eu que não? Só para quem estiver aqui. Eu não estou conseguindo ouvir. É. Não conseguem. Também estou conseguindo ouvir. Obrigado. 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 Você quer fazer o seguinte, Lu? Sair e voltar? Eu te convido de novo. Acho que sempre dá certo isso. Quando a gente... Pode ser... Isso. Isso. Tá? Aí eu vou convidá-la de novo. E aí quem sabe retorna. Assim o áudio. Vamos ver aqui. Ah, agora estou. ouvindo. Voltando. Agora estou ouvindo. Coisas no Instagram. Você estava falando que você tem alunos com 70 anos que fazem posturas super complexas também, né? Desculpa, eu não sei onde eu parei. É, coisas de internet, exatamente. Bom, então, eu vou dizer quando acabam, elas ficam ah, não consegui. E é isso, né? Você é bem... Eu acho que o importante é ter um grupo das pessoas que elas, o tempo todo, olha, o yoga é pra tudo. Vamos racionalizar isso como alcance, né? Você vai chegando aos alcances. Claro que se você tiver você vai trabalhar mais se você tiver problemas de postura, vai trabalhar mais a postura. Mas o objetivo é sempre se vencer um pouquinho de cada vez, entendeu? Dos seus espaços, dos seus objetivos, do seu foco, acaba criando o seu equilíbrio. O que eu acho, sinceramente, é que você deve abrir o leque cada vez mais. Mas... Mas... É... 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 É verdade que... dá orgulho, né? É... 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 Agora deu... É... Deu uma falhadinha de novo. Você tá no seu Wi-Fi ou tá no 4G? De repente, passar pro 4G, se tiver no Wi-Fi, pode ser que melhore. Pode ser isso. Não tá... Não me escuta. Esse é o som sumiu de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pronto. Eu tô te ouvindo, agora. Voltamos. 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 Ah, tá. Bom, então é isso. Eu acho... Acho que... Que... Não cabe a mim. Não. Quem deve ou não deve. Eu acho que... É um problema. Mas... Mas... Eu acho que... É uma forma também de ser... Parado o que você faz no yoga, entendeu? Então... Eu acho que cabe a cada um. Cada um deve passar o seu... O centro. É a melhor forma. Acho isso. Concordo que cada foto que você faz de postura, você vai abrindo um pouco mais os olhos do yoga para todo mundo. Entendi. Entendeu? Outra coisa que eu ia te perguntar em relação aos desafios que o mundo pandêmico colocou pra nós. eu vou falar do mais simples, né? Embora não seja tão... Porque são tantos outros tão complexos que se tornam um pouco mais... Menos complexos que a questão das aulas online e remotas e pro yoga, etc. Eu planei não só pra... Pra essa, como outras atividades. Queria que você falasse um pouco disso pra você como professora. como é que foi essa migração num contexto em que não era possível essa proximidade física, etc. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esses desafios aí de perder a questão do toque, observar as posturas, a correção, até mesmo a entrega, porque estar em casa leva a outros tipos de dispersão, né? Você tá em casa e toca o telefone e aí o filho pede alguma coisa e aí, enfim, toca toca o telefone e tem a televisão que alguém tá vendo. Quer dizer, então você tá numa numa outra situação, né? Né? Exatamente. Queria que você falasse um pouco desses desafios. No começo, primeiro os alunos não queriam fazer as aulas, né? Porque achavam que não ia funcionar. Eu mesma não achava que eu ia ter como funcionar. Porque você tem toda a didática e é um... Apesar de ser um espelho, você é um espelho pro aluno, você tem correções a fazer, né? E tem que muitas vezes encostar na pessoa, ajustar e a pessoa tá ali e você vê se a pessoa tá respirando mesmo se ela tá aprofundando aqui Então foi meio que longe do tato, sabe? Muito distância e você tendo que olhar e prestar atenção e confiar naquela pessoa. Então eu tive que criar alguns modos com as pessoas como se eu estivesse fazendo na hora. Eu fazia e aí se eu tô fazendo a postura e eu tô sentindo que eu não tô alcançando tão forte para o lado direito eu falava Olha abaixa mais pro lado direito e vai abaixando mais aí a pessoa Ah, tá então pode mais abaixar pode Eu ia minha vivência pra ir alertando e melhorar na vivência dela da prática respirar e aí eu tava com a língua tensa a garganta seca a pessoa Ah, nem sabia o que é saliva e aí começava um processo então eu tive que me adaptar e aprender a dar essa aula também Foi crucificado e isso eu também estava no meio de uma formação no meio da pandemia eu tava no final de uma formação Então eu eu tinha muita informação pra puxar ainda daquela pessoa daquele curso forte e eu não tinha como estar perto ver o que ele tava tentando passar Eu usei isso pra passar isso pras minhas alunas Então o mesmo que eu peguei dele porque ele ia passar desse jeito pela internet eu fiz com as minhas alunas Então eu tive que me adaptar eu tive vários problemas de som porque eu tinha eu tenho pouco espaço dentro do apartamento eu tenho a minha filha trabalha de home office e o meu netinho de 4 anos tá sempre sim deixa eu colocar o meu netinho pra melhorar o seu som A minha filha trabalha de home office muitas vezes eu tinha que ficar com o meu netinho pra não atrapalhar ela e ela precisava muitas vezes ficar com ele porque eu ia dar uma aula mas é um menininho de 4 anos fugia batia na porta e falava eu te amo como que você fala não vai falar nada com a criança então eu tinha que apresentar as minhas alunas ah meu netinho ele tá aqui tava fazendo junto e mas foi um e eu cobrava também delas essa libertação olha eu não cobrei o horário exato nem a saída exata do horário eu dava aquela calma pra elas entenderem que aquilo ali não era um né um processo limitador então eu falava calma olha se a gente atender alguma coisa tá tudo bem porque as vezes ah o interfone toca delas também elas tinham que parar também e muitas vezes e eu tive aluna que fazia aula na cozinha sabe deixando a cozinha e marido tinha que entrar na geladeira pra pegar e e ficava meu Deus peraí porque era o único lugar então assim foram vários processos eu acredito que foram processos de amadurecimento e de crescimento como prefiro ser positivo então eu vejo isso como positivo eu consigo dar aula agora até pra um 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 cara na Alemanha ou uma pessoa aqui do meu lado porque já sei que eu consigo eu vou passar a minha vivência pra ele e ele ele vai conseguir seguir o caminho dele entendeu eu preciso mais estar do lado apesar de eu achar que tem que ter essa nós temos que passar a edição mas eu já acho que a gente consegue passar via internet agora tem essa coisa também porque o trabalho foi muito desvalorizado no estúdio e aí o estúdio é bonito né então tem outras pessoas e aí não quero ah mas aí tem houve uma explosão de professores dando aula com vários preços muito irrisórios e não que eu não ache que a pessoa possa cobrar mais barato pra ter mais alunos mas você acaba quebrando toda uma sequência né eu não acho que o yoga tem que ser caro muito pelo contrário até pra ser acessível eu acho que tem que ser um preço justo mesmo e mas tem que ser justo pra todo mundo né tem que ser justo pra todos os dois caminhos mas tem muito muito o que ser descoberto ainda entendeu essa coisa só abriu mais leque só fez a gente ver que a gente podia alcançar mais pessoas fez a gente encarar a coisa como mais uma forma da gente crescer de avançar e vencer limites né e controlar a mente a ideia do yoga é controlar a mente então vamos controlar a mente qual é o objetivo vai ser dar aulas online vamos dar aula online vai ter que cobrar um pouco mais barato porque a pessoa tá ali né com a distância interrupções tal vai cobrar mais barato então vamos abraçar mais pessoas vamos nos doar também e o yoga é isso também ah você passa isso entendeu eu costumo dizer que eu ressignifiquei a minha vida sabe antes eu fazia só os bolos e os bolos faziam felicidade nas festas no momento de alegria né e agora eu depois de um esforço eu faço a pessoa ter a mesma alegria de um cumprimento de uma festa de comer um bolo doce assim uma coisa gostosa porque ela tá ali naquele momento que ela resgatou uma que eu queria perguntar também parte do ser dela parte interna dela SUS agora já algum tempo não sabia mais que ela não sabe práticas integrativas então pra mim é só não vi o que a gente já fazia pra própria saúde pública trabalhando com alegria por exemplo decora alegra embeleza meditação artes terapia reiki decora um feste talento desde 2016 fazem parte desse processo de uma ampliação mesmo só que depois de um esforço de saúde não só centrada entrega médicos biomédicos etc baseado numa percepção mais holística do ser humano em relação ao corpo e mente o corpo e a própria comunidade a vida e a coletividade queria que você falasse um pouco dessa da importância que é como você vê como é que você falou num momento da importância da própria democratização do yoga como sendo algo importante o acesso etc como é que você vê essas iniciativas de cada vez tornar isso mais democrático no entendimento de que a saúde não é só o tratamento médico mas também envolve outras dimensões de cuidado queria que você falasse um pouquinho disso sim então então dizem o o o o o o o o Obrigado. Sim. Isso. Eu tô te ouvindo. Saiu? Saiu? Você volta. É verdade. Me disseram que não tava saindo. O som. É. Vê agora. Bom. Então, eu espero que agora esteja saindo. Então, eu acho que é muito importante para os eu acho que é muito nós conseguir fazer grandes centros, facilidade, passando e em torno disso, buscando as coisas, encontrando equilíbrio para ir para essas pessoas, principalmente no momento. Porque se você conseguir tranquilizar posturas, criar programas de boost, muito pelo contrário, já, a partir dos 50 anos, grupos de 50 anos possa ir e praticar o yoga para poder agregar aquilo ali à sua vida. Porque quanto mais você põe o yoga, mais você melhora a sua ação cognitiva, a sua sede. Então, eu acho isso. Eu acho que o que falta para a gente são mais programas desses. São programas que façam que eu libertem a população para coisas mais agradáveis, com coisas com incentivo. Nos Estados Unidos tem muitas práticas com yoga de grupo, grupos de escola. Eu acho isso brilhante, eu acho que é perfeito. Na Índia, todas as crianças com yoga verem, todas as crianças começam a fazer antes da educação física, que dá a educação física, porque eles fazem os esportes, são 25 minutos de hoje. Porque para já colocar a criança naquela praia, conhecer o corpo dela, e por que não aqui em públicas? Começar desde pequenos, para poder eles terem já isso como base. Se você for conhecer o seu corpo, você sabe até onde você vai atingir, você pode gostar livro desde criança, desde pequenininhos, idosos, que estão aí nesses grupos em praças que botam aqueles aparelhos. Não tem para os aparelhos e não tem um processo, não tem um programa para aquilo. Seria ser, sabe, seria brilhante isso, fazer um programa para isso, para alcançar essas pessoas, que estão ali só com aquele bando de aparelhos e alcançar alguma coisa. O objetivo é alcançar o equilíbrio e dar tranquilidade e a busca da mente. Eu acho brilhante, eu acho que o SUS é brilhante em várias ações, eu acho que seria de nós sem o SUS, né? Que seria de nós sem o SUS? hoje, então, a gente agradece diariamente que eu me vacinei com a primeira dose da Coronavac, estou muito feliz, muito feliz, porque agora é dia 18, eu já tomo a segunda dose, antes do meu aniversário estaria bem imunizado, que o meu aniversário é dia 3 de setembro, então, poderemos sentir imunizadas, mas mesmo sabendo que eu vou continuar algo no mar, que eu vou continuar me cuidando, saber que eu não peguei a dor, nem eu, nem a minha filha, nem o meu neto, não cuidamos muito, nós muito percebemos o que já aconteceu, perdemos pessoas, né? E nós abrimos mãos no SUS, eu acho que isso seria, vai ser a nossa população, e seria conseguir se colocar yoga. Com certeza, com certeza, estava aqui refletindo quando você falava dessa importância da democratização do próprio yoga de outras práticas integrativas e complementares de saúde que são muito fundamentais e uma das coisas que você falou é, algo que caracteriza muito yoga é a dimensão da meditação, a gente vive numa sociedade muito acelerada e que exige de nós muito, dos nossos corpos, mentes e acho que na pandemia isso repercutiu muito mais em tudo para quem trabalha em casa porque houve uma não percepção mais que o espaço também ajuda a que a gente perceba o tempo, né? Então, o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo, né? E a casa para muitos de nós começou a ser tudo, né? Tudo misturado, era o lazer, era a casa, o dormitório, o lugar de fazer refeições, o lugar de trabalhar, quer dizer, ficou tudo misturado e isso gerou também muita ansiedade, muito estresse, muito sofrimento para muitas pessoas que agora a vacinação mesmo que devagar caminha, né? Muitas pessoas têm se reencontrado, têm se permitido se ver, pelo menos, na medida que estão se vacinando, especialmente os mais idosos, né? Que já tomaram, a maior parte já está vacinada e ficou muito tempo isolado, com medo, com receio, com... E por precaução mesmo, né? Não era só um medo neurótico, mas era uma precaução necessária para aquele momento que levou ao afastamento de muitas famílias e muitas, né? Queria que você falasse sobre isso, a importância da meditação em tempos pandêmicos e mais ainda em tempos tão acelerados, em tempos tão estressantes e que nós somos cobrados o tempo todo, cobrado a perfeição, autoestima, performance, ser feliz o tempo inteiro, como você falou antes, a gente é cobrado o tempo inteiro, né? De ser sempre melhor, sempre fazer mais, sempre estar bem, sempre estar feliz, sempre... Queria que você falasse o importante da prática da meditação especificamente na busca desse equilíbrio, né? De... Não é tanto assim, né? Eu posso ter menos e ser feliz, né? Isso. É. No começo, eu vou dar a minha experiência, né? A minha filha não... Tinha hora de trabalho, nunca fazia hora de trabalho, coitada. Porque, por estar online, estava mais disponível, eu saía do escritório, o escritório estava aqui. Exato. E aí, ao mesmo tempo, meu neto não estava na escola, porque, por conta da pandemia, ficou dentro de casa. E como quatro anos, na época, três, dois anos e pouco, para três anos. Minha filha. Então, queria, não tinha online, não tinha. Você queria ser professora, entendeu? Então, era, pintura todo dia, desenho, assim, se você fizer um curso pelo meu apartamento, tem vários desenhos pelo apartamento inteiro, nas paredes, no sofá. Eu cansei de lavar o sofá, agora eu não lavo o sofá. Então, você foi se adaptando. Eu estou no meio da aula, como eu te falei, e aí, minha filha entrava, e a aula, que eu sei, às seis, às sete, às oito. E ele acordava às toito. Então, ele já queria estar lá. Ou então, aula às cinco horas. Eu fechava o quarto, fechava o telefone, ligava o telefone, vovó, 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 e eu tendo que falar com a pessoa, e eu estou lá, me ouvindo, mas sabendo que a vovó estava lá atrás, me falava. Então, e ao mesmo tempo, parava tudo, aí ele dormia, a gente ficava, tipo, andando de medo, eu percebi, não acordar, era a hora de a gente relaxar, era a hora dela também relaxar, então nós passamos a dormir duas horas da manhã, três horas da manhã, fazer meditação, eu fazer meditação, às vezes, às duas horas da manhã, porque era a única hora que eu já tinha feito tudo, e eu tinha que ter um resgate com o meu tempo, e foi impressionante essa coisa de você ter que se alinhar e o seu tempo ficar sozinha, porque você não podia ficar sozinha, você estava dentro do caso, com medo, você ainda tem medo, e aí você está com medo, você está ali segurando o seu medo, ou se você não pode passar para a sua filha, porque a sua filha vai ter medo também, ela já precisa de você, e o seu neto não está entendendo nada, porque eu não posso sair, porque eu não posso andar de bicicleta, porque eu não posso pegar... Porque eu não posso ter meus amigos, e eu não posso ter meus amigos. mas eu não posso ter esse problema. Exato. Então, olha, eu tive que tomar banho, então agora eu entro no banheiro e falo, olha, eu vou tomar meu banho. Aí eu ia estar dentro do banheiro, ela botava uma música alta para mim, e aí me liberava. Então, isso, faz isso. E fui ensinando isso para os meus alunos, porque eu costumo dizer que os meus alunos são minhas amigas também. ou se elas não me acham, eu chamo, olha, preste atenção, você não pode se abandonar dessa forma, tal, ó, você não está alcançando. E também entendo quando elas não conseguem, quando não é o dia, entendeu, quando elas não tomam fim. Também entendo, olha, se você não está pronto, você quer fazer só um relaxamento, você quer ser, sabe, ficar tranquila hoje, porque se eu também tenho problemas e tem coisas que me empatam, como que eu não posso, enfim, como que vocês também têm esses problemas, né, então seria desumano, então eu, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que bom que você já começou a aula falando isso. aí eu fazia uma sequência para que um, ou então quer conversar na aula, entendeu, então eu queria respirar, porque eu estava sem conversar com ninguém, porque eu estava sozinha, em casa, entendeu, ou que eu estava trabalhando, mas está em casa, naquele momento, sozinho, sem ter ninguém para falar nada, sabe, e cheio de dúvidas, então assim, foi, de novidades, assim, é, mas, ou, no início, foi muito difícil, muito difícil, ouvi muita choradeira, muito abraço de medo, eu e da minha filha, eu ouvi muito das lágrimas das minhas alunas, e agora, que a gente já está administrando, né, é assim, do meio, e quando sobe, a vacina saiu, quando saiu a vacina, parecia que, né, saiu, tipo, ou na sexta, a segunda vacina, imagina, mas parecia isso, né, todo mundo, ai, não, a gente já já, vai, 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 perguntas, por que, e aí, aquela ansiedade, também, gerou problemas, porque, não, tão rápido, né, não, então, as pessoas, como, tiveram, então, teve aquela, depressão, da vacina, não, não, daí, calma, respira, eu não quero, eu não estou bem, eu não estou bem, para fazer, e você tem que, buscar calma, você vai voltar, vai chegar, vai chegar a hora, da nossa vacina, e, isso também, é um tipo de máscara, e, há poucos dias, é, um amigo, com máscara, aí, eu falei, posso, posso andar, seu marco livre, você, é, tá no avançado, agora, se você for parar, em algum lugar, movimentar, você põe a máscara, e aí, mas, mesmo assim, muitas vezes, eu me pego, saindo de máscara, ainda estou com, processo, né, e, então, eu tenho esse processo, que medita, todo dia, que me preocupa, comigo, todo dia, instruo, as minhas alunas, você imagina, que não tem nada disso, né, e não está com nada disso, então, é, eu acho que, essa pandemia, esse dia, para parar todo mundo, exato, para a gente, prestar atenção, olha só, e se você não parou, e se você não prestou atenção, do seu filho, do seu lado, sabe, a minha filha, estava começando a trabalhar, fora, e estava ficando, muito tempo fora, e aí, ela chegava em casa, às vezes, e só, pra, a mãe, meu Deus, eu vi, eu já, eu cresci, é verdade, é verdade, eu acho que tem uma, tem uma coisa, que é um aprendizado, né, que nós tivemos com a, com, com a pandemia, é, é, olhar para dentro, certamente, como você falou, né, mas olhar para o lado também, olhar para o outro, né, é, e olhar para os outros, isso, a entender, a reconhecer, né, que a gente vai, isso ficou muito evidente, e tem um sentimento, que eu tenho visto com vários amigos, um sentimento de nostalgia, nostalgia de poder abraçar, nostalgia de poder estar junto, nostalgia de poder, ah, saiu, deixa eu, colocar aqui de novo, tá, uma coisa fácil, não, hoje é sem internet, eu estava ouvindo, a nostalgia, eu estava ouvindo, eu estava ouvindo, isso produzia em nós todos, né, muito essa dimensão, da nostalgia, uma nostalgia de coisas que a gente, que eram muito cotidianas, né, o abraço, estar junto, é, o happy hour, às vezes, né, sair do trabalho, encontrar com os amigos, viajar, fazer coisas assim, que se tornaram, né, quase muito distantes, sair para dançar, quem gosta de dançar, enfim, coisas que eram, né, do cotidiano, né, que acabaram saindo desse, do repertório de muitos, é claro que tem uma parcela, né, da população que está vivendo, como se não estivesse acontecendo, mas está acontecendo, não vai ser amanhã, não vai ser amanhã, mas considerando que não é o nosso caso aqui, então dá uma, produz uma nostalgia, de coisas tão, e você falou da coisa de andar de bicicleta, eu tinha, quando eu comecei a sair para correr, fazer caminhada, eu tinha, a gente ficou tão apreensivo, né, do que estava acontecendo, que aquilo ali foi, de uma emoção enorme, poder, estou saindo, peraí, estou indo, vou andar de bicicleta, peraí, não vai tão, porque a gente viveu um momento, no ano passado, especialmente, de não saber como lidar, né, a gente não sabia como lidar, até porque a ciência estava transmitido pelo ar, é só no toque, é só nos fluidos corporais, a gente ficou sem saber, tem na mesa, a gente ficou sem saber, mesmo, que é o próprio, é conhecimento científico, ele é dinâmico, ele não é, então a gente ficou sem saber, quando a gente começou a ter alguma, alguma segurança maior, informação maior, isso deu muito, muito mais, e aí eu queria, para encerrar, que você falasse um pouco da importância, desse, detalhar um pouquinho mais, essa prática da meditação, como uma forma, não só de olhar para si mesmo, mas também, olhar para o outro, né, de maneira mais generosa, né, isso, isso, é, eu vou te dizer que, isso cabe a cada um, tá, cabe a cada um, porque, é, um dos meus mestres, me disse uma vez, que, conhece muita gente, que faz muita meditação, que faz muita prece, e mal cumprimenta, o porteiro, então, isso vai de cada um, se você, se entrega, a qualquer, positividade, que abra o seu coração, e que faça você, enxergar coisas boas, você cresce, e passa crescimento, para os outros, mas, se você não consegue, se não é seu isso, nada te traz isso, eu costumo dizer, que a pessoa, ela vai se abrindo, vai se reconhecendo, vai se encontrando, ela até, pode mudar algumas coisas, mas, é da índole da pessoa, vai do coração, de cada pessoa, sabe, acreditar, é, na ciência, não vai, de cada um, tem gente, que não acredita, na ciência, né, então, é por aí, se você, não acredita, que, 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 que eu, pode fazer, você, Obrigado. Para mim, o som sumiu de novo, Lu. Para mim, sumiu. Não. Parou. Parou. Voltou. Para mim, parou na parte que você falou. Estava falando que vai ficar um... Então, era uma tarde linda. Isso. Pois é. Então, assim, se você está pronto para receber, você recebe. Aqui está pronto para receber. Por mais esforço que você desprenda para aquilo, você entregue aquilo, a pessoa não entrega. Vou te dar um exemplo, assim, de como a gente não se enxerga, né? A gente estava aqui em casa, no terceiro mês de pandemia. E presas, presas, porque era o terceiro mês de pandemia. Não está ouvindo? Estou, estou, estou. Ele disse que está ouvindo. Estou. Eu ouvi as pessoas falarem nada, né? Então, todo mundo apavorado. E aí, o meu neto estava aqui, impossível, impossível. E a gente não sabia mais o que fazer. E eu virei para ele e falei assim, vamos dar uma volta de bike com a vovó. Eu pensei, né? Pô, eu estou na bicicleta. Nada vai me pegar. Eu vou botar máscara. A gente bota um casaco. Porque estava com aquele protocolo de botar a manga comprida e tal. E nós vamos. Aí, a minha filha, mãe, eu falei, não, vamos, volta. Aí, eu botei a calça nele, esse tênis. E a gente se arrumou. Aquele movimento de nos arrumarmos, né? E ele ficou naquele momento ali. E aí, entramos na bike, eu e ele. E comecei a... E eu corri. Corri. Corri muito. Eu estava com muita vontade de pedalar. E ele estava com muita vontade de sair de casa. E ele começou a fazer assim. Vó, eu te amo. Que bom, vó. Ali. Que saudade do Veto, eu chorei. Ninguém nasceu para ficar trancado. Ninguém nasceu para ficar preso. Né? E... O pequenininho. Dois aninhos, três aninhos. E ele já tinha essa noção de que ele não queria ficar preso. E que era maravilhoso. Aquele vento, aquele passeio, né? E foi o que eu falei. E aí, eu falei. Nós temos que nos unir para tirar isso. Para evitar que essa doença prospere. E que vamos acreditar, vamos confiar que isso vai passar. Porque vai passar. Está passando. Vai passar. Lá fora, já passou. Né? Sim. Então, a gente tem que confiar nisso. E isso não sai. Nunca saiu. Esse dia nunca saiu. E quando a gente chegou em casa, a gente tirou a roupa e tal. Ele relaxou naquele dia. E eu passei a fazer isso toda tarde com ele, tá? Toda tarde. Era aquele momento que eu via que não tinha nada na rua. E que ninguém encostou na gente. Porque o medo ainda era esse. De encostar na gente. Então, eu falei. E eu passei a fazer isso com ele. E a minha filha viu. Não, era saúde mental. A gente precisava fazer isso. Então, eu espero. Espero que eu possa cada vez mais passar para as minhas alunas. Uma palavra que eu mais falo para as minhas alunas. E elas brincam comigo, né? É permita-se. Entendeu? Essa é a palavra que eu mais falo para elas. Permita-se. É a entrega da gente, né? Fazer uma aula de yoga num tapetinho. Te convido para fazer uma aula comigo. E se permitia a errar, a se contorcer, a entender os limites do seu corpo, os seus alcances. Partes do seu corpo que você nem sabia que existiam. E, principalmente, ouvir o seu batimento cardíaco. Sentir a diferença de você conseguir engolir a sua saliva. E, depois de um esforço, dar a intenção corporal aos movimentos que você fez. Resgatar. Eu costumo achar que me protege, me abençoa quando eu acabo a minha prática. Entendeu? É bem isso que eu acho. É como... Tem uma palavra, que na verdade são duas palavrinhas indianas, que fala harion. Que é exatamente isso. Protege e abençoa. Que lindo. Entendeu? É. E é como eu me sinto quando a prática acaba. Protegida e abençoada. Por mim mesmo. Eu não precisei de ninguém. Nem de nada para me abençoar. Foi o meu alcance. E a minha entrega. E o meu silêncio. Que me fizeram isso. Entendeu? Com certeza. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje. por ter conversado com a gente. Eu tinha que ir. Compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Foi muito legal. Acho que para todo mundo você pôde compartilhar um pouco do seu sossego. E até mais da busca pelo equilíbrio em momentos de desassossego. Eu acho que é isso. A gente poder buscar o equilíbrio em momentos de desassossego. Que a gente passa. Acho que a pandemia acirrou muito isso. Mas que a gente passa na nossa vida. Então é querer buscar fazer um carinho conosco. E acabar fazendo também um carinho com o mundo. Então muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Eu acho que o yoga tem que ser para todo mundo. Para todas as idades. Para todos os corpos. E eu a yoga para fortalecer a mente. Para abrir. Para abençoar a gente mesmo. Proteger a gente. Para a saúde da gente. Entendeu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz, Igor. Eu também. Eu também. Muito feliz. Obrigado. E a todos e a todas. Que a live vai ficar salva aqui. E também no canal no YouTube. Para quem quiser compartilhar. E ver depois. Ou compartilhar com familiares e amigos. Fiquem à vontade. Lu, mais uma vez. Muito obrigado. Uma ótima semana. Obrigado. Obrigada. Rarion. Rarion. Um beijo. 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 Um beijo.